Olá, confira no vídeo de hoje as ofertas do diaestra.com.br Numa pesquisa de preço do seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV Seja muito bem-vindo, obrigada a todos os inscritos pelo voto de confiança Se você é novo por aqui, seja bem-vindo A gente traz sempre a melhor seleção de produtos pra você Da sua loja favorita com a sua sugestão de produto Pra receber os nossos vídeos, basta se inscrever, ativar o sininho Deixe aqui nos comentários a sua sugestão de produto para os próximos vídeos Compartilhe também com quem gosta desse tipo de conteúdo E visite a nossa página sempre no final da noite Assim você não perde nenhum vídeo, ok? Vamos lá então para as ofertas de hoje Extra.com.br O seu canal Sofia TV fez uma seleção especial de produtos pra você Lavadora de roupas Colomac semi-automática com reuso de água 10kg 429,90 1 em até 4x de 107,48 Kit cozinha compacta completa com balcão, 3 portas com lixo e 3 gavetas CSA Montreal 264,90 Você pode parcelar em 4x de 66,22 Caldeirão com cabo aço inox 16cm profissional Tramontina 111,45 Dividido em 3x de 37,15 Conjunto de panelas 10 peças Tramontina Turim com revestimento antiadriente Tampas de vidro e cabos de baquelite 229,90 em 7x de 32,84 E olha só, móveis e decoração para sua casa Essa opção de mesa lateral Arteli Olivia Você confere o preço agora 119, pode parcelar em 5x de 23,80 Sem juros Saqueiro Tramontina em aço inox Havana, 24 peças 129,90 Parcelado em 4x de 32,48 Você pode pagar à vista, como também pode parcelar Sofá 4 lugares reclinável e retrátil Carioca, 2,30 metros Tecido suede 1,399 1,399 Ou em até 10x de 139,90 Fono de micro-ondas Eletrolux 31 litros 5,699 5,699 Ou em até 5x de 113,80 Cooktop H 5 bocas Sugar Bivolt 4,799 4,499 4,499 4,499 5,699 5,399 Painel Home Theater suspenso, HB Móveis. Móveis e decoração para você nesse vídeo. Vamos conferir o preço agora. 683,91 ou em até 10x de 68,39. Você já deixou o seu like e a sua curtida nesse vídeo? Não custa nada e ajuda bastante o canal. Muito obrigada! Sofá a 5 lugares com Chase Direito Suede. 1.914,99 ou em até 10x de 191,50. Conjunto de panelas 7 peças Tramontina Bergamo com revestimento antiaderente, tampas de vidro temperado e cabos de baquelite. 299,90 ou em até 10x de 29,99. Bebedouro Esmaltec EGM30. 459,90 ou em até 12x de 38,25. Mesa de Centro Artele Dunas com Rodízios Canela. 239,90. Você pode parcelar em 4x de 59,98. A melhor seleção de produtos você encontra no seu canal Sofia TV. Aspirador Robô de Pó Multilaser Bivolt 3 em 1. 449,90. Pode parcelar em 6x de 74,98. Deixe aqui nos comentários a sua dica de produto para os próximos vídeos. Batedeira Planetária Mondial com 12 velocidades. 299,90. Pode parcelar em 5x de 59,98. Sofá 3 lugares Linoforte Mercury em tecido suede 2 metros de largura. 1.139. Pode parcelar em 10x de 113,90. Tudo para você, para a sua casa e para a sua cozinha. Olha só essa caçarola funda Tramontina Alegra Inox. 20 centímetros. 1.139. Põe até 3x de 39,67. Poltrona reclinável Classic Corino. Para você que deixou aqui nos comentários. Participe você também. Deixe a sua sugestão de produto para os próximos vídeos. 549,99 em 9x de 61,11. Liquidificador Philips Valita ProBlend 6 com 5 velocidades. 1.139,99 em 1 em até 3x de 66,33. Lembre-se de visitar a nossa página aqui no YouTube sempre no final da noite para não perder os nossos vídeos. Batedeira Mondial Premium Bela Massa Inox com 4 velocidades. 1.139,99 em 1 em até 3x de 39,97. Capa para cadeira de malha kit com 6 unidades. 1.139,99 em 1 em até 2x de 65,45. Tudo que você precisa para a sua casa você encontra aqui no seu canal Sofia TV. Conjunto de pegadores Tramontina Utility. Em aço inox, 6 peças. 1.139,99 em 1 em 2x de 39,95. Assadeira funda, alumínio, 34 cm, Brasil Tramontina. 1.139,99 em 1 em até 3x de 39,02. Mesa de passar roupas Classic Tramontina. Sugestão aqui das nossas inscritas. 1.152,38 ou em 5x de 30,48. Conjunto de frigideiras Tramontina Turin com revestimento antiadriente 3 peças. R$ 69,90 ou você pode parcelar em 2x de 34,95. Conjunto de potes 3 peças Tramontina. Polipropileno com proteção antimicrobiana. R$ 59,90 em 2x de 29,95. Jogo de facas. Paqueiro 42 peças Laguna Tramontina. 2.152,47 ou você pode parcelar em 7x de 30,35. Guarda-roupas Adoplaque Móveis 4 Portas Flex. R$ 5,44,99 ou em 9x de 60,55. Conjunto para sobremesa Tramontina Service em inox 8 peças. R$ 59,00 a vista ou parcelado em 1x de 59,00 no cartão. Conjunto de mesa Nádia. R$ 420,99 ou em 7x de 60,14. Conjunto de panelas Tramontina Coimbra com revestimento antiadriente interno Staflom Max vermelho 4 peças. R$ 179,90 em 6x de 29,98. Lavadora de roupas Numark 10 quilos com 9 programas. R$ 419,90 em 4x de 104,98. Aparador Artele Creta com prateleira. R$ 159,00 a vista ou parcelado em 2x de 79,50. Sofá a dois lugares Berlim Retrátil. R$ 1.999,90. R$ 1.999,90 ou parcelado em 10x de 199,99. Também sugestão das nossas inscritas. Olha só essa panificadora automática. Molde ao Master Bread. Participe você também aqui através dos comentários. R$ 489,90. Ou você pode parcelar em 6x de 81,65. Fritadeira Air Fryer Filco Oven. Parcelar em 12 litros. R$ 899,90 ou você pode parcelar em 8x de 112,49. Conjunto de pratos fundos Oxford Porcelanes 6 peças. R$ 128,90 ou em 4x de 32,22. Móveis de decoração para sua casa. Poltrona decorativa Tila Suede. R$ 289,90 ou você pode parcelar em 4x de 72,48. Cafeteira Elétrica Electrolux Love Your Day. Trinta xícaras. R$ 189,90 ou em 3x de 63,30. Essa foi a nossa pesquisa de preços. Extra.com.br Muito obrigada pela companhia. O seu canal Sofia TV volta a qualquer momento para não ficar de fora. Inscreva-se, deixe o seu gostei, ative o sininho e comente. Deixe aqui nos comentários a sua dica de produto para os próximos vídeos. Obrigada. Até a próxima.